Mesmo perdendo fora de casa, o Leão da Sorocabana continua líder mais do que nunca. E agora você acompanha esse duelo entre Batatais e Capivariano aqui na Ícone TV. Mesmo perdendo fora de casa frente ao Batatais, o Capivariano continua líder. Foi um jogo onde, infelizmente, o Leão da Sorocabana perdeu muitos gols. Faltou a finalização para o time de Capivari vir com a vitória. O Capivariano começou levando perigo para o Batatais quando Silas recebe na lateral e desce chegando na linha de fundo. Cruza na grande área para Tiaguinho tentar cabecear, mas o cruzamento sendo muito forte. Depois foi a vez de o Batatais levar perigo. Em uma cobrança de falta, Tom do Batatais cobrou direto na cabeça de Nicolas, o qual cabeceou mais fraco e a bola saindo pela linha de fundo. Já Silas domina na meia-direita, dá uma meia-lua e lança dentro da área para Tiaguinho, mas o goleiro Matheus sai e defende com toda calma. Já em outro lance, Pedro Henrique sai em disparada e entra na grande área. E na hora da finalização, chutou cruzado, assustando todos da zaga do Batatais. O Batatais colocava ritmo ao jogo e continuava levando perigo ao Capivariano. Foi quando Tom, número 11, recebe e lança na meia-lua Gabriel, que domina e lança novamente Tom, que entra na grande área e cruza para Léo Souza abrir o placar. Batatais, um Capivariano, zero. Bem que o Capivariano tentou levar perigo para o Batatais, mas desta vez faltou pontaria. Ivanzinho recebeu e toca de calcanhar para Pepito, que domina, que só dá um toquinho para Fabrício dominar e chutar cruzado, mas Matheus defende. Em uma cobrança de falta, Júlio César cobrou com categoria e assustou o goleiro do Batatais, o qual se esticou todo e colocou para fora. Já na cobrança de escanteio, o Capivariano quase fez o gol. Léo subiu sozinho para cabecear forte e a bola bater na trave. O Capivariano tentou. Tentou, mas pecou nas finalizações. E com isso, como você pode ver nas imagens, houve muitas falhas, muitos gols perdidos. Com isso, o Capivariano perde o seu primeiro jogo, mas continua líder com 15 pontos e saldo de gols 6. Já o Batatais é o segundo, com 14 pontos. O próximo desafio do Capivariano é no sábado contra o São Bento de Sorocaba, às 4 horas da tarde, no estádio Carlos Conag. Lembrando que o Capivariano pega o São Bento no próximo sábado, às 4 horas da tarde, aqui no estádio Carlos Conag. E você, torcedor, está convidado a estar presente na Toca do Leão. E a Ícone TV ainda vai fazer a transmissão ao vivo, www.iconetv.com. E você acompanha também a transmissão ao vivo entre Capivariano e São Bento, no estádio Carlos Conag. E até lá!